E nós vamos passar aí com o slide do senhor, inclusive do projeto que o senhor vai nos ajudar, né? E os dois projetos, tanto o nosso tal como o da... O centro diabético. Eu mandei pra cá 2 milhões e 900 até hoje, né? Esse aí é o centro que o senhor vai nos doar. Esse é o diabético. Saúde, atenção, diabetes e pertenção. Vai ser um centro de referência, hein? Igual Rio Verde e Goiânia, né? Muito bom. Qual que é o tamanho da área? 418 metros quadrados, né? O centro diabético vai ter o nome da mãe de Zé Roberto, que era uma mãe minha também. Eu tenho que agradecer isso a você, tá? É, eu tenho que estender ao prefeito Jânio Pacheco, pela minha admiração, ele virou meu amigo. Frequantou a minha casa em Brasília, só vai em casa quem eu gosto. Então, pela gestão dele, pelo trabalho dele, pela competência, pelo amor dele aí pra Meri. Você é meu irmão há 20 anos, Zé, conheci a sua família, vivi no seio da sua família. Mas eu queria dizer que a gente tá aqui na prefeitura municipal de Ipameri, em Goianos e Goianas. Meus principais patrões. Eu, como seu empregado público, estou o senador, o Jorge Cajuru. Fico muito feliz com a recepção. Nós conseguimos, eu enviei 18 milhões, é algo histórico em Goiás. 18 milhões para 8 mil cirurgias de cataratas. Eu já falei contigo no almoço, pra que você e toda a Câmara de Vereadores, eu sei que você tem unanimidade na Câmara, que vocês façam o mais rápido possível, e quem puder ajudar aqui, no secretariado, um cadastramento de quantas cirurgias cataratas precisa a cidade de Ipameri, que eu vou viabilizar pra vocês. Vai ser lá no Cerofe, que é o maior centro cirúrgico do Brasil hoje. Nós vamos também fazer um cadastramento aqui em Ipameri, para as crianças com problema de visão, que precisam de óculos, até cirurgia, se for necessária. Nós vamos disponibilizar isso. O centro de diabetes, se Deus quiser, prefeito, nós vamos inaugurar esse ano, né? Então, na mão do senhor, senhor. Não, eu já passei a minha parte. Agora, daqui pra frente, eu só vou te ajudar a custear. Eu não sou um cara que só mando a verba pra você inaugurar e deixo você na mão. Jamais. Você tem que ter o meu custo aí, você tem a minha palavra. Eu tenho mais cinco anos aí. Pra concluir, da minha parte, eu entreguei pra saúde 226 milhões em quatro anos. Nunca um senador fez isso. Só pra saúde. Centros diabéticos, centros oftalmológicos, hospitais da mulher, cimeis, maternidades. Tudo que vocês imaginarem, eu fiz, graças a Deus. Nada mais do que a minha obrigação. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela recepção. A cada dois meses, perfeito, eu vou estar aqui. E depois da Semana Santa, nós vamos estar em Brasília com a ministra Dízia. Combinado? Combinado. Bom, quero aqui, novamente, comentar a todos que estão aqui, né? E dizer, senador, da satisfação de poder receber o senhor, como o senhor me recebeu dentro do apartamento do senhor, com o maior carinho possível, né? Então, muito obrigado de coração. E o senhor pode contar conosco aqui de Pameri. O senhor pode ter certeza que na hora certa nós vamos saber retribuir o que o senhor está aqui. o senhor está fazendo para o nosso povo de Pameri. Viu? Muito obrigado, de coração. Viu? Obrigado a você, prefeito Jânio. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.